Quando você diz que nunca mais, não vive mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse que eu se quiser, saia da minha vida Daquilo é maluco, é maluco, é maluco, é maluco E mais uma vez eu sorrigou, e aos depois me procurou Com uma voz suave, quase me chamou E diz que não era bem assim, não necessariamente ouvir De um ano tão ruim, de casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Deus te deixe um beijo na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu não queria estar contigo Mas sei que não, sei que não eu estou contido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido Eu ouvi a voz, deixei desconhecido O amor 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 É só mais que sou pra todo chá, o meu favor mais alto lá. Eu me vejo ganhar armas e voar. De repente as coisas mudam de lugar. E quem ser teu, pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, quando é que eu posto aqui em qualquer hora, porra. Eu sei que eu, eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é perdido. Talvez de nós, que nós vivos assim escondido. Eu vim da voz, de filhos conhecidos. Eu sei que eu, eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é perdido. Talvez de nós, eu aproveito e fui. Fui!